A OCD diagnosticou que aqui no Brasil, ministro, nós já gastamos quatro vezes mais com os nossos alunos do ensino superior em comparação aos nossos alunos do ensino básico. Mas eu não quero chocar vocês nem ofender ninguém, mas é preciso dizer aqui para onde vai muito desses investimentos. Desejo, excitação e prazer. Entre boys de programa com práticas homossexuais em Recife. Se preferir, a folia dos curs prolapsados, pornografia bizarra e prazer sexuais entre mulheres. Universidade Federal de Pernambuco. É para onde vai os nossos investimentos? Eu pergunto aos deputados da base de oposição. É isso que vocês querem que os filhos de vocês leiam? Porque não é isso que eu quero. Nem que o meu filho leia e nem que os meus alunos leiam. Então eu vou fazer outra pergunta aqui para vocês, porque hoje eu vim indagar. Mas não, ministro, porque ele já me respondeu tudo o que eu precisava saber. Eu vou perguntar agora para os de oposição, se eles estão sabendo, por exemplo, que lá na Bahia, no meu estado, desgovernado pelo PT, o governo... Eu adoro quando vocês fazem isso, porque vocês argumentam o que eu digo. Vocês são um reforço do exemplo da má educação no Brasil. Se vocês não respeitam uma parlamentar, quem é que vocês vão respeitar? Uma parlamentar professora discutindo políticas públicas para educação e mulher. Voltando à minha pergunta... Voltando à minha pergunta...